Música Que é o rei Senhor a mim 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 Amém. 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 Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Ele é a minha rocha.